Sábado que vem, 29 de agosto, eu e meu cunhado, o futurista... Oi, galera! Sábado que vem vou estar aqui com a minha cunhada. Ela vai fazer uma receita especial por um lanchinho da tarde. Vocês vão adorar. Vamos fazer tudo ao vivo pra você poder ver e aprender. E, além do mais, eu vou estar dando uma dica de fotografia como você pode fotografar melhor os seus pratos e deixar ainda com aquele sabor aguçado pra que toda a sua família fique com água na boca. Vocês não podem perder. Sábado que vem, 29 de agosto, eu e a Regina, tá? Às 18 horas, tá bom? No meu canal, o futurista Mauro Marques, nós vamos estar ao vivo. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!